Música Muito bem, criatividade hoje veio às ruas aqui da nossa capital pra conversar com ele que é um artista nato aqui da rua, artista de rua. Ele se caracteriza de vários personagens, tem o Michael Jackson, tem o Jack Sparrow do filme novo agora e tem muitas caracterizações, mas uma das mais importantes é essa que ele está se caracterizando agora que com certeza ele diz que fatura melhor por causa do filme novo e a gente vai conversar com ele, Fabrício Meirelles, 36 anos, 8 anos de muita luta, de muita descontração nas ruas de Teresina. Depois a gente vê a luta, o dia a dia do Jack, estamos aqui com o Fabrício, Fabrício Meirelles, 36 anos e está sempre caracterizado de algum artista famoso. Esse aqui é por causa do filme novo, o Jack Sparrow. É o que mais fatura, Fabrício? Está faturando agora porque lançamento de filme, estreia de filme novo, Pirata do Caribe 5, aí deu uma melhorada na grana, deu uma melhorada. Pois é, mas o mais importante é que quando ele está caracterizado de Jack, os caras passam fazendo o gesto do Michael Jackson. Como é que você lida com essa coisa, cara? Tem que misturar todos os personagens com o Michael Jackson, é o gritinho que vale. Quais são os outros personagens que você se caracteriza para trabalhar na rua, Fabrício? Tem o principal, né, que é o Michael Jackson, aí tem o Máscara, tem o Palhaço Marmota, aí Lampião. Qual o personagem que a criançada gosta mais, porque a gente vê que tem muita criança que passa no semáforo, quando para a criançada, olha papai, olha mamãe, qual é que você acha que é mais assediado? O Michael Jackson mesmo. O Michael completa ano agora de morto, né, cara? Agora, quanto tempo você leva para se personalizar e qual é o que dá mais trabalho na personalização? É o Michael, é o Jack, é o de palhaço? Qual é o que você acha mais trabalhoso? Acho que palhaço pela pintura de ter que estar fazendo pintura no rosto inteiro, fazer maquiagem, fazer desenho da boca, sobrancelha, demora em torno de uns 25 minutos a caracterização. Agora, Luiz Carlos, o que a gente percebeu aqui é que durante o tempo que ele está me dando entrevista, ele tem que estar se movimentando, senão a coisa não pega legal. Como é que você faz para se equilibrar nesse sapatinho de criança, cara? É porque é pequenininho mesmo o pé, é como se fosse o pé lá da madeira, no meu no caso aqui é ferro, né? Aí é o tamanho que for o ferro lá, a dimensão que for a bitola do ferro lá embaixo é o sapatinho, o sapatinho pequenininho, o pessoal sempre pergunta, qual é o teu número que tu calça, Michael Jackson? Eu é dois, um no pé, outro no outro. Um dia bom para você, faturamento de quanto? Ah, em torno de um salário, dá uns 30 e alguma coisa, 35 reais, 30, nessa média. Hoje está bom porque o filme está já estreando e o Jack está te dando muita sorte. É, muita sorte, final de semana bom, começou na quinta-feira a estreia do filme lá e deu beleza, deu um up bacana, final de mês mais o faturamento está bom, está bem razoável. E o lance, a receptividade do público, você acha legal o público ver que é um trabalho, é arte? E aí, dá para colaborar legal o público? É, já há oito anos no mercado, o pessoal já conhece bem, aí o pessoal já colabora bem mesmo, sabe que eu tenho família, sabe que é para levar para dentro de casa a grana. Bacana, está aí, esse é o Maurício que com certeza faz um trabalho de arte já há muitos anos, né, tem oito anos na rua e fazendo sempre o que o público gosta. E agora a gente vai pedir para ele fazer o que ele mais sabe, o que ele mais gosta, que é arte. Arte na rua e o criatividade, onde tem arte, cultura, música, dança, teatro, a gente está lá. Com as imagens do meu amigo Luiz Carlos, os trabalhos técnicos do Riva Nildo e a edição do meu amigo David Beck, estamos chegando no final de mais um Criatividade Direto das Ruas de Teresina, com arte, música, esporte, teatro, dança e tudo o que se inclui, essa fantasia, essa loucura que é a nossa capital, juntando tudo isso. Sai cultura na hora, meu rei. Valeu, criatividade e fui! Tchau, tchau!